Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos mais uma vez conversando sobre a mediunidade. A tarefa do doutrinador é uma tarefa bem árdua. Como toda tarefa, trabalho dá trabalho, não é amigos? Então, nós estávamos conversando acerca do livro Diálogo com as Sombras, uma obra de Hermínio Miranda que tem uma característica muito interessante que é trazer para nós aspectos da experiência do próprio Hermínio calcada na codificação, calcada em obras mediúnicas de André Luiz, calcada na sua própria visão ampliada pelo estudo da doutrina e pelo trato com o médium. Então, ele vem falando sobre as pessoas que acompanham essa equipe e nós nunca nos cansaremos de falar que o trabalho, a tarefa mediúnica é uma tarefa de equipe, não é equipe. E por isso, muitas vezes, nós nos vemos abraços com algumas boas e grandes dificuldades quando alguém, por trabalhar, por ter a oportunidade mesmo de servir, ele vai ficando como se fosse o dono do trabalho. E muitas vezes, assim, com muita suscetibilidade, com muito milindre, com muita dificuldade de entender que o que nós temos é oportunidade. Enquanto nós podemos fazer, enquanto nós temos tempo, nós vamos fazendo. nós vamos trabalhando, nós vamos aproveitando, sabendo que se a tarefa é de Jesus, nós somos facilmente substituíveis. Então, o nosso momento é o momento de aproveitamento, meus amigos, sem exigir nada de ninguém e também sem cobrar nada de ninguém, porque nós não temos essa autoria, esse protagonismo, esse dono é aproveitamento da oportunidade do aprendizado. E o Hermínio vem trazendo algo que nós já falamos num programa que antecedeu, mas eu acho muito bom a gente começar a pensar. Um é a questão da paciência. Por quê? Porque quando se lida com médiums e quando se é médium, o próprio livro dos médiums, quando nos diz que nas noções preliminares, que não há nenhum sinal para se falar que o médium é daquela ou daquela especialidade, Kardec fala, é experimentar. E como condições prévias, são recolhimento, a oração, a ausência, de algumas questões pessoais, não é assim, a isenção de algumas questões ligadas ao interesse pessoal, ao orgulho, ao egoísmo no momento da tarefa, nós sabemos que isso não é tão fácil, não. Porque é um exercício diário, é uma preparação constante. E como somos espíritos imperfeitos, apresentaremos muitas falhas ainda na tarefa mediúnica. Então, haveremos de ter paciência com a gente mesmo e paciência também com o nosso próximo. A questão da sensibilidade. Por que é que o diretor necessita ter essa sensibilidade? Porque existem dois discursos. Aquele discurso que é o verbalizado, que é o dito, e o discurso do não dito. E em tarefa mediúnica, principalmente, meus amigos, há muitos espíritos encarnados e desencarnados, a quem não interessa que o médium esteja ao trabalho. Muitas vezes, entre os companheiros da própria família, há um certo desconforto por ficar aquele médium ausente do convívio doméstico, ou até por alguns preconceitos religiosos. Muitas vezes, a família não é toda espírita. E aquele companheiro que abraça uma outra denominação religiosa, ele se sente incomodado e, às vezes, querendo até salvar o outro que está se envolvendo nessas coisas. Pois é assim que a criatura que não conhece a atividade mediúnica, que não conhece os conceitos espíritas, muitas vezes, denomina a tarefa assim. E nós temos ainda a questão dos desencarnados. Encarnados, a coisa que alguns espíritos mais desejam é que a gente não cumpra o dever. Porque é na ausência do cumprimento do dever que nós nos tornamos frágeis. Na verdade, como diz Maria Dolores, quando a gente cumpre o dever, a gente alcança mais do que o necessário. Mas quando a gente foge ao cumprimento do dever, a gente começa a se fragilizar. E como a tarefa mediúnica foi um dever acertado na vida espiritual, é do interesse de muitos espíritos que a gente descumpre esse dever. Porque, a partir daí, a complicação começa e vai ser muito interessante que a gente esteja, mais uma vez, muito complicado. Que a gente volte com essa sensação de falência, de inutilidade. Que a gente deixe de perceber as intuições, as inspirações, as ajudas que são decorrentes das amizades espirituais que a gente consegue como trabalhador do bem. Então, amigos, é a sensibilidade, é muito importante. O companheiro começa a faltar. Por que é que a criatura está faltando? O que é que está havendo? É uma dificuldade material? É uma dificuldade emocional? É um assédio espiritual? Então, tudo isso, o diretor tem que estar atento como líder do grupo. O que está acontecendo no seu grupo? Será que está havendo determinados espaços para a maledicência? Para a inimizade? Tudo isso, meus amigos, precisa ser analisado. Falando mais uma vez, meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós conversando sobre a mediunidade. E hoje, estamos falando acerca do papel do doutrinador, desse dialogador, desse companheiro que é o líder daquela equipe que trabalha no atendimento espiritual, a chamada desobsessão. E estamos, assim, pontuando algumas características desejáveis para o doutrinador. Um outro ponto, além da paciência e da sensibilidade, é o tato. A gente tem muito tato porque somos imperfeitos, somos milindrados e milindráveis. É uma dificuldade mesmo lidar com gente. Lidar com gente médium é mais difícil ainda porque, muitas vezes, o médium vai expressar não o seu pensamento, não o seu sentimento. Mas ele vai expressar pensamentos e sentimentos alheios. E alheios de encarnado e desencarnado. Então, ele vai ter que ter muito tato porque, na verdade, existem situações que precisam ser corrigidas. São necessárias. Então, o médium que está numa tarefa privativa, por exemplo, e que não tem uma regularidade de assiduidade na assiduidade dele, ele precisará ser chamado, precisará ter uma conversa, primeiro, para saber o que está acontecendo. E, segundo, se ele tem disponibilidade realmente de estar na tarefa, seguindo a disciplina que a casa sugere, que a casa coloca como norma. médium que faz parte de trabalho privativo e não assiste reunião pública, pelo menos uma por semana. É um caso a ser conversado, a ser falado. Então, ele vai ter que ter tato. Por quê? Faz parte da tarefa dele, a gente até brinca, faz parte do pacote ele trazer essas orientações. Só que tem que ser com muito cuidado porque, muitas vezes, a criatura leva para o lado pessoal, a criatura não entende que é um movimento de defesa, de ajuda. E, dentro de tudo isso, acaba, muitas vezes, desfazendo um trabalho, desfazendo um grupo, criando um certo núcleo de constrangimento. Então, tato. E aí vem o outro ponto que é a energia. Ele é o líder do grupo. Ele é o responsável, responsável. Ele representa a direção material da casa espírita e a direção espiritual daquele grupo, daquele trabalho. Então, ele não vai poder ter atitudes vacilantes. Jesus não falou se ele possa falar sim, sim, não, não? Ele vai ter que ter energia. É claro que dentro das normas de polidez, dentro das normas da educação, da tolerância, tudo isso vai ter que ser feito. Mas, o que tem que ser feito precisa ser feito. Então, ele vai ter que ter essa energia. Agora, o outro ponto é a vigilância. Muita vigilância nessa hora. Por quê? Ele é a referência do grupo. Então, ele sofrerá assédios, ele sofrerá, ele será atacado e muito pela espiritualidade que não gostaria que o grupo continuasse. Então, ele pode ser atacado na sua saúde, no seu ânimo, no seu bom ânimo, na sua persistência. É claro, mas aí alguém falaria, mas o trabalho de Jesus, você não falou uma vez que tem garantias? Tem garantia, gente. Só que a gente nem sempre se coloca sobre o guarda-chuva protetor que a espiritualidade apresenta. Nem sempre as coisas acontecem assim. Então, é isso que fica difícil. Fica muito difícil, gente. A gente trabalhar e tudo, porque tem que estar vigilante. É quase 24 horas por dia a prece, o estudo, a dedicação ao bem para que amigos espirituais possam fazer, possam ajudar na formulação fluídica desse aro de apoio, essa aura de apoio, porque senão vai ser difícil e ele vai se sentir muito fragilizado, pronto a desistir. Humildade. Ah, isso é bom. Humildade é o contrário de orgulho. E é trabalhar aquela situação, eu não sou dono do grupo. Eu sou alguém que faço parte do grupo, mas eu não sou dono deste grupo. E quando alguém do grupo ou o próprio grupo sinalizar falhas que eu venha tendo, eu ter assim o sentimento de crescimento, de progresso, a compreensão espírita para que eu não me afaste, não me milindre, não ache também que é pessoal, porque quem é o diretor, quem é o doutrinador, é um componente do grupo, como cada um exerce uma função, ele vai exercer a sua função, que é a função de coordenar, mas ele não é aquilo e não quer dizer que ele seja melhor, que exige superior a alguém. E esse é o cuidado para que esse pensamento, esse sentimento não invada a sua alma. Bem, meus amigos, como falamos anteriormente, estamos aqui trabalhando a questão do doutrinador ou do diretor da reunião mediúnica, a chamada desobsessão a atendimento espiritual. Estamos aqui pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro conversando sobre a mediunidade. E meu nome é Deusa Nogueira. E continuando, ele fala destemor. Por que destemor, meus amigos? Porque aparecem espíritos ameaçadores mesmo e que se colocam numa posição de ameaçar, de querer derrubar a tarefa, de querer acabar com o trabalho e, às vezes, até ameaças a integridade do diretor e do doutrinador. E ele vai ter que estar muito alerta. Então, destemor é isso. Ele está alerta quanto a situações que podem acontecer de uma forma muito normal, de uma forma muito sutil para ele. Então, destemor, ele vai falar e aí é muito importante que ele fale em nome da doutrina e em nome de Jesus, nem em nome dele mesmo. Porque em nome dele mesmo poderão acontecer muitas falhas, muitas dificuldades. mas em nome de Jesus a garantia sempre será muito grande e, automaticamente, ele estará evocando, ele estará chamando espíritos de competência, espíritos com possibilidades de ajudá-lo e até com a força moral, essa autoridade moral que é a dos trabalhadores do bem, é o dos amigos de Jesus, dos espíritos que já sabem tratar respeitosamente e eficientemente com a dor do outro. E o outro ponto que tem a ver com a vigilância é a prudência. Ah, meus amigos, Jesus falou, mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, essa prudência é muito interessante. prudência por quê? Porque eu trabalho como qualquer tarefa mediúnica, mesmo não tendo o caráter experimental, mas o caráter socorrista, poderão haver mistificações, mistificações conscientes ou inconscientes e a gente, num outro programa, em algum momento, a gente irá conversar sobre essas situações. poderá haver às vezes até disputa. É, meus amigos, porque às vezes o irmão ele é excelente no setor doutrinário e naquela tarefa ele é o médium de apoio através do passe ou o médium da psicofonia e aí naquele momento pode passar pela cabeça dele como um processo de perturbação mesmo. Ué, por que eu não posso doutrinar? Por que eu não posso orientar? E muitas vezes até o companheiro querer exercer duas funções, que é a função de médico psicofônico e a função de doutrinador e isso causar um certo mal-estar, um certo desequilíbrio no grupo. Então, o doutrinador ele vai ter que ter muita prudência, ele vai ter que perceber que ele está trabalhando com uma metodologia que não é a metodologia inventada por ele. E aí a gente há de ter cuidado com companheiros que trabalham na área do comportamento, porque o trabalho não é um consultório ali. E pode até ser um consultório, uma clínica, mas não é aquela clínica, aquele consultório que ele protagoniza. O protagonista é Jesus, a protagonista é a doutrina espírita e ele vai ter que ter muito cuidado para não se confundir. e aí, como ele é o dirigente humano do grupo, diz Hermínio, precisa, como já dissemos, estar consciente dessa responsabilidade e usar sua autoridade com muito tacto, sem abandonar a firmeza. Disciplina não é sinônimo de ditadura. Quando o grupo reunir-se para debater problemas ligadas ao trabalho, deve o dirigente comportar-se como simples participante para estimular a criatividade e a contribuição dos demais membros. No momento de tomar a decisão, cabe a ele suportar os ônus e as responsabilidades decorrentes. Precisa tratar a todos, médios, ostensivos ou não, com o mesmo carinho e compreensão, sem paternalismos e preferências, mas sem má vontade quanto a qualquer um dos membros da equipe. E aí é uma coisa muito séria, porque às vezes aquela pessoa que está em determinado grupo ou do nosso grupo faz parte do conjunto dos nossos amigos pessoais. Pode haver até o caso de ser um familiar. A gente no Leão Deni, por ter assim uma quantidade grande de grupos, a gente evita que familiares fiquem no mesmo grupo, mas muitas vezes pode ficar. E aí eu começo a olhar de uma forma especial, de uma forma às vezes até privilegiando, desculpando e fazendo lá uma forma paternal e com preferência. E pode ter até alguém que eu não goste muito, que eu não simpatizo, tem alguma ideia, aliás, muitas ideias diferentes da minha em determinado setor e aí eu tenho que ter, o diretor, o doutrinador, tem que ter muito cuidado para não começar a estabelecer um sistema de má vontade contra aqueles membros da equipe. E aí como líder, olha o que diz aqui Hermínio, precisa despertar nos seus companheiros a afeição, a camaradagem e o respeito. Isso é muito interessante porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho que ser coleguinha, eu tenho que comer pizza com outro, esse nível de intimidade, não precisa ser esse nível de intimidade não, meus amigos. Mas eu preciso ter uma compreensão e fazer uma avaliação que aquele é o companheiro de trabalho e a palavra companheiro tem como etimologia aquele que divide o pão comigo, o que eu divido o pão com ele. E aí eu tenho que ter de forma muito clara que se não fosse aquele irmão que está ali, que não falta, que é o trabalhador, o espírito não seria atendido ou não seria tão bem atendido. Talvez o médium saísse mais desgastado ou talvez o outro nem tivesse como drenar esse fluido. Então essa valorização, essa avaliação de cada companheiro, ela é de vital importância. respeitemos-nos como irmãos. É nesse ponto que ele fala a afeição, a camaradade, o respeito, orarmos pelo outro, nos preocuparmos quando o outro falta. A visita fraterna no caso de doença, o comparecimento em situações da desencarnação do próprio doente querido, tudo isso faz parte da ética cristã e tudo isso vai ajudar na harmonização fluídica da equipe. E continua o Hermínio falando sobre o diretor. Poderá ser o primeiro entre eles, certamente. Deverá ser o único a falar com os espíritos, mas não é o maior. Então, na verdade, a função do doutrinador, dialogador, é conversar com os espíritos, mas não é por isso que ele é maior e esse sentimento precisa ser trabalhado. E aí, o Hermínio fala assim, a essa altura, tirar o leitor ao inquieto, mas é muito difícil ser doutrinador. E aí, ele fala assim, é verdade, é sim, é muito interessante esse movimento dele. Então, gente, por quê? Porque as tarefas, elas oferecem para cada um de nós desafios. E se não houver desafio, não é crescimento, não há aprendizado. E se for para fazer aquilo que eu já sei, eu não vou aprender. Mas quando a gente começa a trabalhar o sentimento de aprendizado, com certeza, meus amigos, a gente vai crescer muito, a gente vai se humanizar muito, a gente vai trabalhar muito a humildade. a gente vai trabalhar muito a fraternidade, a gente vai trabalhar muito o altruísmo, porque a gente vai saindo daquele império do eu, 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 para vibrarmos, vivermos e sentirmos o nós. O trabalho de equipe está fazendo isso com a gente. Então, que a gente possa aproveitar muito esses momentos e a gente está falando do atendimento espiritual, da desobsessão, mas que a gente possa aproveitar sempre a nossa vida aquelas horas em que nós estamos sozinhos, em que estamos em equipe e temos um olhar de fraternidade, de misericórdia, junto aos companheiros com quem compartilhamos a experiência. Que o Senhor Jesus muito nos abençoe. Um dia belo, de paz, de equilíbrio, de reflexão. Fiquem com Deus. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.